Para quem segue aqui a série, eu hoje tenho aqui comigo três exemplares dos Deltas. Tenho aqui o primeiro, o HF Turbo, que foi o primeiro Delta já com qualquer coisa. Depois temos aqui o 16 válvulas, que já é integral. E temos aqui, finalmente, o EVO 2. As diferenças são ainda bastante consideráveis. Por exemplo, aqui do HF Turbo para o 16 válvulas, já temos aqui um alargamento das viras. Temos este capô, que tem esta silência aqui por causa da cabeça de 16 válvulas, que ocupava mais espaço. E depois, quando chegamos aqui ao EVO 2, vemos que aqui as cabas são muito mais pronunciadas. O capô ainda teve que alargar mais ainda, porque tinha agora uma barra no topo das suspensões, que ocupava mais espaço. E aqui atrás temos este belíssimo spoiler, que é completamente característico dos EVOs, e que aqui no 16 válvulas ainda não tinha. Mesmo por trás, eles são muito parecidos ao ano de tempo, muito distintos. Eu, como sou muito tendencioso, e estou a gostar muito do EVO 2, vou dar uma voltinha, só para vocês verem a delícia que é, dar uma voltinha de EVO. Reparem, nestes bancos, ré caro, deliciosos, em alcantara, nesta cor, que fica, pfff, qualquer coisa de extraordinário. Vou entrar aqui para dentro. Temos este volante MAMO, temos toda esta instrumentália, que roda aqui ao contrário, e que tem a impressão do turbo. O carro é muito básico, é um carro que não tem quase nada de diferente do HF Turbo. Temos realmente um volante diferente aqui, os bancos, mas toda esta parte é muito parecida a todos eles. Reparem bem, a delícia que é, dar aqui à chave. Só desligar aqui isto. Pá, tão bom. Vamos lá uma voltinha? Vamos lá. Só para vocês verem, a delícia que é, darem uma voltinha aqui no Lancia Delta Integral, é a EVO 2. A partida, aquilo que faz mais confusão é realmente aqui o conto de rotações, que primeiro roda para baixo e depois é que finalmente roda para cima. E este capô completamente inchado aqui à minha frente, que dá-lhe uma presença aqui na estrada. Depois de olhar pelo espelho e ver ali as cavas das rodas alargadas, pá, é um carro que enche-me aqui as medidas de uma maneira absolutamente extraordinária. O barulho é um barulho... É um barulho ensortecedor, é um barulhinho masco, mas não é chato, não é um barulho que incomoda. Os pedais estão aqui um bocadinho perto de nós, é verdade, podia entrar lá mais para o fundo, mas é uns pedais que estão perfeitamente alinhados para fazer ponta-tacão. E é um carro tão pequenino, tendo em consideração os carros atuais, as proporções deles, é um carro tão pequenino, tão diferente e tão vermelho, quer dizer, é impossível eu passar aqui um bocado despercebido, como estava a tentar. Toda a gente olha, hoje é um dia que está a acontecer um encontro de clássicos aqui em Cascais e tenho-me cruzado com muitos Porsche clássicos e é só giro porque eles olham todos para mim, eles olham todos aqui para o integral e, pá, realmente, vamos só fazer aqui um bocadinho da estrada que conhece muito bem este carro. Não é este carro que conhece bem esta estrada, é esta estrada que conhece muito bem este carro. E esta é a do Ligo Azul, onde acontecia aqui também o Rally de Portugal, há muitos anos atrás. Este carro já não teve homologação para Rally, foi a última EVO 2, já não chegou a correr. Mas tem aqui o resultado de anos e anos e anos de vitórias no Mundial de Rallys e de várias evoluções que aconteceram na versão de estrada Durância Delta, que começou na versão de Rally com o HF Turbo 4WD, que era o primeiro Delta com tração integral. Este já tem aqui vários níveis de alargamento das vias, as vias foram ficando cada vez mais largas para dar mais estabilidade ao carro. É um carro pequeno, um carro com 3.7 metros de comprimento. É um carro que tem muitos, muitos processos de fortalecimento do chassi para ficar mais rígido e eu realmente noto nestas curvas que o carro vai muito mais bem plantado. Estes são pneus 205 e 516 com 215 cavalos de potência a ser geridos através aqui da tração integral, que chega a mandar até 53% para o estresseiro e 47% para a frente. Gere perfeitamente bem potência. De manhã esta estrada estava com muita caruma e o carro fugia, mas controlável. Não era aquela potência incontrolável. O carro é muito guiável, mesmo em condições de aderência muito, muito deteriorada. Vou dar só aqui a volta para conseguir apanhar um bocadinho de estrada livre, para vos conseguir mostrar um bocadinho deste carro. O turbo enche quase ali até a um bar. Eu posso carregar a fundo o carro. Trava bem, apesar de os Deltas não serem conhecidos pelos carros que travavam melhor. Este trava bem. Mas quer dizer, o carro tem uma estabilidade... Impressionante. E festa à minha experiência aqui com o Evo 2, na primeira pessoa. Espero que possa ter partilhado um bocadinho daquilo que foi hoje o meu dia aqui com o Integral. Uma experiência brutal de um carro mítico, com tanto pedigree e tanta história no Mundial de Rallys. E, pá, espero que tenha valido a pena vocês esperarem por este ensaio e este contacto. Deixem-me nos comentários se gostam deste formato. Se é algo que vocês querem ver mais vezes aqui no canal. Ah, e agora despeço-me aqui com uma segundinha, né? Com um ratatá ali atrás. Até para a semana, malta. Eu vou para casa a acalmar-me um bocadinho deste dia. E não se esqueçam. Ainda não foi os últimos Integrals que eu trouxe ao canal. Os próximos também vão ser bons. E não se esqueçam. E não se esqueçam.